Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 14 de maio, domingo, dia do Senhor. E também um dia muito especial, dia das mães. Dia de rezarmos pelas nossas mães. Se você tem a alegria de ter a sua mãe aí pertinho de você, diga o quanto você a ama. Se você tem a alegria de ter a sua mãe junto, dê um abraço nela. É muito importante isso. Porque muitas pessoas no dia de hoje, e eu tenho certeza que estão até nos assistindo, A única forma dela poder dizer que ama a sua mãe é indo até o cemitério, Levando um vaso de flor, colocando ali no túmulo. Então assim, ela vive essa parte dela aqui que não está mais junto. Mas hoje nós queremos rezar por todas as mamães. As mamães que estão no céu, as mamães que estão na terra. Para que Nossa Senhora seja aí intercessora, modelo de mãe. Ser mãe, como diz até o ditado, é padecer no paraíso. Tem o paraíso, mas padece, tem o sofrimento. Nós sabemos o quanto para você, mãe, é desafiador essa missão. Quantas mães que são mães sós, ou porque o pai não assumiu, ou porque o pai faleceu. A gente até brinca, não é mãe, é pãe. É pai e mãe tudo junto. Quanto que as nossas mães ali se esforçam para oferecer o melhor para os seus filhos. Mas que o seu esforço seja também oferecer o melhor na educação. Mimar não é amor. Quem mima filho não está amando o filho, está estragando o filho. Mimar, quer dizer, amar o filho é educar. É prepará-lo para uma vida. Mas então deixo meu abraço, meu carinho para você, mamãe, neste dia. E vamos ouvir a palavra de Deus. Hoje o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 15 a 21. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da Verdade. Que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, e eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos, e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus usa nessa passagem, esse comparativo entre amor e guardar os mandamentos. Então, ele fala que o nosso amor, ele é demonstrado a Deus, não por palavras. O nosso amor, ele é demonstrado por ações. Então, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Guardar os mandamentos é viver, é colocar em prática. Então, não existe uma fé onde nós não vamos vivenciar uma fé que não nos transforme. Então, pensa aí, você disse que você ama a tua mãe, né? Já que hoje é dia das mães, mas você não a respeita, você não a valoriza, você não cuida dela. Ou você, como mãe, diz que ama teus filhos, mas você não o educa. Você não cuida dele ali, não zela pela saúde dele. É negligente. Então, será que esse amor tem crédito? Porque o amor verdadeiro é aquele amor que implica uma ação. O amor verdadeiro não é só por palavras. Então, às vezes, eu pego alguns casos, principalmente de mães que são sós. E, às vezes, o pai, ele é pai só de Facebook, de Instagram. Na hora, na hora que está com o filho, tira uma foto, ó, filho amado, filho querido. Mas, não tem atitude de amor. Passa semanas ali longe do filho. Isso é amor? Então, a gente fala, mas como que ama? Ah, não, mas eu tenho um sentimento. Gente, Jesus está dizendo, o amor precisa ser transformado em obras. É por isso que o meu amor a Deus precisa ser transformado em obras. Eu amo a Deus amando o meu próximo. Eu amo a Deus praticando o que Jesus me ensina. Agora, é fácil? Não é fácil. E, ali, ele fala, por isso que eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro defensor, o Espírito da Verdade. Ele nos dá um defensor, ou seja, é o Espírito Santo que nos dá força para vivermos aquilo que precisamos viver. É o Espírito Santo que nos dá força para colocarmos em prática aquilo que precisamos colocar. Porque, por nossas próprias forças, a gente não consegue. Tem gente que fala assim, nossa, lá no hospital eu pego, falo, gosto de falar sempre sobre isso. Eu estou passando por uma situação, achei que eu não ia dar conta. E, de repente, eu consegui. E, ali, mas eu não sei de onde veio a força. Mas, a força veio de Deus. É o Espírito Santo ali que Deus te concedeu para você vencer aquela etapa. É o Espírito Santo que esteve ali ao seu lado. Quando nós pegamos a primeira leitura de hoje, nós vamos ver Felipe aí, indo até a Samaria. Ou seja, a palavra de Deus não vai ficar ali só entre os judeus. Já foi ali para os pagãos, para os samaritanos. E Pedro e João foram lá, pregaram sobre eles, impuseram as mãos sobre eles. E eles receberam o Espírito Santo. Essa palavra que vai tomando o corpo, essa igreja que vai crescendo. Essa manifestação de Deus e o Espírito Santo é a manifestação de Deus. E por isso que no Salmo, né, apresentado, olha, aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Não é só para um povo ali reduzido, não. É para todos. É para você. É para a tua família. É para o teu vizinho. É para o teu sócio. É para o teu companheiro de trabalho. É para todos. É para todas essas pessoas que nós, como igreja, precisamos falar de Deus. E ali depois, São Pedro vai dizer, olha, mas a gente vai ter que sofrer. Nós vamos ser difamados em alguns momentos. Mas se a gente está ali santificado através do Senhor Jesus Cristo, a gente vai vencer toda essa tribulação. Porque Cristo, ele morreu por causa dos nossos pecados, a fim de nos conduzir a Deus. Então, eu não posso fazer desse sofrimento algo em vão. Algo que vai se perder. Entende? Então, eu preciso, na minha vida, olhar para tudo aquilo que Jesus fez e falar assim, não, agora é comigo. E é isso que eu penso a cada dia. Eu falo, agora é comigo? Agora, eu tenho que fazer a minha parte. Pare de ficar aí olhando para o céu e esperando que do céu virá a resolução de todos os seus problemas. Não virá. Virá a força, virá o Espírito Santo, virá a graça, a bênção. Mas é você quem vai ter que resolver. Somos nós. Então, que a gente possa ter essa certeza, fazer a nossa parte. Hoje, dia de celebrarmos o amor maior humano. É tão interessante porque, na Bíblia, quando Deus vai comparar o seu amor ao amor humano, ele vai procurar o maior amor humano. E ele procura o amor de uma mãe. Quando ele fala, pode uma mãe deixar de amar seu filho? E ele fala, olha, é quase que impossível. Mas, mesmo que isso aconteça, eu jamais deixarei de vos amar. Mesmo que isso aconteça. E é importante, até mesmo a gente entender isso. Porque, às vezes, eu falo que a idealização do pai e da mãe, ela nos faz, muitas vezes, errar em alguns pontos. De acreditar, ah, meu pai e minha mãe gostam mais do meu outro irmão do que de mim. Ou, minha mãe e meu pai não gostam de mim. Então, fica com esse sentimento. E o ponto é, o pai e a mãe gostam de você, sim. Só que, talvez, você tenha uma idealização tão grande, do modo como eles deveriam amar, que faz com que você não consiga se apropriar desse amor verdadeiro. Então, que hoje deixe para trás as diferenças e que você possa viver esse amor. Um dos mandamentos da igreja é honrar pai e mãe. Honrar é dar orgulho para esse pai e para essa mãe. Você que é filho, ah, mas a minha mãe já está no céu. Você vai estar dando orgulho quando você estiver fazendo o bem. Ah, minha mãe está aqui. Você estará dando orgulho quando ela olhar para você e falar, nossa, estou fazendo o bem. E que você possa cuidar com o amor também da sua mamãe. Não só hoje. O dia da mãe não é um dia só, não. O dia do pai não é um dia só. Mas são todos os dias. Então, rezemos pela nossa mãe neste dia, para que Deus possa derramar bênçãos e graças sobre elas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.